Bom dia, meu amigo comunicador da Rádio Minuano, meu amigo Marlon Samuel. A importância desse projeto para essa agorizada? A importância é sumária, né? Porque, na verdade, as crianças já têm a conscientização da importância de respeitar o trânsito, respeitar a velocidade, enfim. Rogério, afinal de contas, isso é um tema que é abordado no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Você, que é uma pessoa que trabalha com isso todo dia, está cobrindo os maiores acontecimentos na cidade, eu te admiro muito por isso, tu sabe disso. E isso leva as crianças, então, desde pequenininhas, a saber os limites que elas vão ter no futuro para conduzir um veículo, para saber andar nas ruas, nas vias públicas, nas vias estaduais, federais, enfim. O trânsito é coisa, acho que, mais mata, né, Rogério? Então, as crianças, desde pequenininhas, sabendo, tendo conscientização disso, é de grande importância para elas se somarem à sua vida todo esse projeto aí que a Polícia Rodovera Federal está fazendo, né? E que vai trazer aí, inclusive aos pais, às mães, esse maior, essa maior acompanhamento e também instrução a eles, essa importância que é respeitar o trânsito. Meu amigo Marlon, existe uma coisa que eu acho muito importante, uma coisa que eu vou fazer agora, que eu sempre gosto de fazer. Vem comigo, Marlon, vem comigo. Vamos conversando, vamos conversando, vamos chegando devagarinho. Eu tenho aqui o meu amigo João Lima, eu tenho aqui o meu amigo Marlon. Apresentá-los. O importante nessa hora é a união. A união faz a força. Então, assim, juntos, nós da imprensa podemos alertar todas as pessoas a respeito dos danos. Vida é uma só. Vale a pena ser vivida até o último instante. Temos uma previsão de nascimento. Agora, a morte é uma coisa que não manda recado. Qualquer hora é a nossa hora. Então, vamos alertar essa gurizada aí, né? Para a consciência em respeito ao trânsito, que é uma arma que mata muito. Então, os dois juntos, gurizada, cuidado com o trânsito. Cuidado com o trânsito. Muito cuidado, né, João? E o João Rogério, meu amigo... Bem, afinal de contas, eu sou bem mais velho. São os dois da parneira, né? Eu sou bem mais velho que ele, né? Que o João, na verdade, eu trabalhava... Tu sabe que eu trabalhava no ramo noturno, né? Noturno. Essa criança aqui, a irmã dele, começou a ir no meu barzinho, Palmeira das Missões, quando eu trabalhava no bar. Aqui, ela era meu cliente, meu amigo. E graças a Deus, a gente veio se encontrar aqui em Sarandinha. Então, entre nós só existe um laço de amizade e coisa boa. E uma coisa a mais que os unis também, a tal de bicicleta, né? A bicicleta também, é. Nos unis, nós três. Nos unis. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, um abração. Tranquilo. Valeu.